No vídeo de hoje o Sharingan Sombrio vai ter que enfrentar vários inimigos, um deles um Otsutsuki criado artificialmente, ele terá um grande papel para a destruição da aldeia da folha, mas outras coisas podem acontecer nesse episódio, mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Trevor Knight, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 E um super 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal aí, ultra divertido Muito bom, eu vou derrotar ele hoje ainda Posso saber o que você tá fazendo? O que foi? Tá tomando um chazinho quando tem aqueles caras a solta? Tudo bem, eu fui contratado pela aldeia da areia, mas eu não quis dizer que eu ia derrotar em um dia, né? E você acha que você tá certo? Vocês são muito apressados, vocês estão querendo resolver as coisas com a mente fechada, sabia? E por que você não acabou com ele de uma vez por todas quando você teve a oportunidade? Sabe por quê? Ele tinha Shukaku dentro dele, o espírito da areia Bom, mas você agora, ele sabe de você, e você não vai ser mais um elemento surpresa mais Não se preocupa, eu tenho planos aqui, eu estudei sobre o livro do Shukaku de vocês, ou como eu diria, né? O espírito da areia Eu espero que seu coração não tenha amolecido com medo de derrotar aquele cara Eu só vou esperar de tomar meu chazinho aqui, e aí eu vou lá derrotar, ok? Eu achei alguns pergaminhos de gelo Um dos pontos fracos de Shukaku é o gelo Outro pontos que eu tenho que colocar Bom, eu não posso fazer muito barulho, então eu tenho que ir silenciosamente Aqui, um pergaminho de gelo Nesse lugar, um outro Aqui, beleza, um invocador de gelo Aqui Pronto Agora eu só tenho que colocar o pergaminho Aqui Tem que fazer em silêncio, porque se ele descobrir, pode ser meu fim Ele tá muito esperto, aquele Shukaku Nos quatro cantos Só falta mais um Quando ele chegar no meio daquele ponto, eu posso ativar essas armadilhas E aí, o Shukaku vai ser congelado Pronto Agora, só esse Preciso chamar a atenção dele O seu chefe provavelmente dorme aqui, né? Vai embora Vai embora Embora, não é uma opção Quem Quem ousa Você vai parar com isso agora E você vai vir comigo A aldeia da areia tá solicitando A sua presença lá E quem é você? Eu sou o Sharingan Sombrio Então era você Que tava aqui ontem Não me dê as costas pra mim Eu não vou com você Os seus pequenos guardas controlados por você já foram derrotados Bom, eles são apenas piões que eu posso pegar depois Ah, você só fica usando esses caras Pra casar atumulto E você tem a força, não é? Me fala Sim, eu posso acabar com você Me fale uma coisa Tem pessoas Tem outras caras grandes como você trabalhando O que aquele garoto tá pensando O que tá fazendo? Ele acha que vai derrotar um Shukaku Utilizando apenas gelo É quase impossível Olha o tamanho daquela besta de cauda É claro que tem Você acha que eu sou o único Que é acabar com essas vilas? Você está me incomodando, sabia? Você está tratando a história ninja Como um palhaço Como você colocou a Juby ali, não é? Ah, você gostou? Isso é o que você acha do mundo? Ah, é isso que eu quero fazer com o mundo Ah Tá Tiga hora de dançar A minha maior Bijudama Biju Não Não, não Eu estou correndo Você não vai conseguir me pegar por aqui Volta aqui Biju Jutsu de invocação Pera Ele Ele congelou mesmo? Impossível Aquele garoto é muito inteligente É isso mesmo Agora só deixa eu quebrar esse gelo e Muito bem, herói O que você está fazendo aqui? Eu estava observando o seu método de trabalho É sério isso? Sim, eu desacreditei de você no começo Então era você que estava me perseguindo Eu achei que eu teria problemas Você percebeu, foi? Uhum Então você tem que levar esse cara Ele está desmanhado Bom, ele perdeu muito chakra Depois de eu ter congelado uma biju inteira dele de chakra Eu não sei como você conseguiu congelar Mas você fez um bom trabalho Eu usei quatro selos de chakra de gelo Bom, eu vou levar ele para a vila da areia Esse cara tem muito o que explicar lá Por que vocês tem livros do clã Yuki na biblioteca de vocês, hein? Hum, bom, a gente tem um belo passado com eles Hum Tá, eu só vou investigar ali Até depois, senhor Não demore muito Está vindo os jouninhos aqui para investigar mais Não se preocupa Não esquece Tem que tirar essa pintura da Yuki aqui Hum Tudo bem Até depois Ele não tem só isso Eu tenho que levar essas coisas que ele escreveu nesses papéis Eu vou ter que investigar tudo Além do mais Tem muitos arquivos com nome de pessoas Que eu não entendo Por que que estão aqui Pessoas da aldeia da areia Da folha Tá Ai Eu tenho que tirar isso da minha mão Hum Às vezes eu me engano, né? Eu não sou de ferro também O que que é isso? É um tipo de fraco de DNA E tem o símbolo Uchiha Será que eles estavam transformando pessoas em um Uchiha? Ai, só que me falta mesmo, hein? Vou levar para o Sasuke Planador Ativar Ó, como podemos ver aqui Eles estão usando Um Um Byakugan Meio que Otsutsuki Uhum Entendi O DNA Uchiha O DNA Uchiha principalmente Estão colocando mais Para juntar e colocar Tudo num ser humano Eles querem literalmente criar Um Utsutsuki artificial, entendeu? Você sozinho juntou essas informações? Sim Eu coloquei em Eu Estudei meio que O que que eles estão fazendo Nesses papéis aqui Vocês podem dar uma lida depois Tem mais informações Ah, o relatório? Claro Mas você acha que eles já conseguiram Criar esse Utsutsuki artificial? Eu não faço ideia Porém Não é só aquele cara Palhaço Que tá trabalhando com isso Tem outras pessoas Entendi Então eu acho que você é a pessoa mais Mais apta A investigar isso Você não acha, Naruto? É claro que sim Ele é o nosso herói de Konoha, não é? Mas eu vim avisar aqui Para você ficar em alerta Não se preocupa Eu como Hokage Tenho que ficar alerta todos os dias Bom Não sei porquê Mas, bom Acabamos por hoje Eu vou Recolher o cartaz E você Vocês estão investigando demais Impossível Quem é você? Os alarmes da vila não apitaram Pera, essa aparência Ah, eu sou um Utsutsuki-suke Uma aparência Eu não vou dar tempo Para vocês reagirem Como você recebeu agulhas no meu corpo Como isso é possível? Essa aparência é esbranquiçada Você é um Utsutsuki artificial Xeringa Ele se passou por Jorimbo Que que é isso? Eu coloquei ele no meio junto, gente Você conseguiu, Sasuke? Rápido Vamos tirar ele daqui Antes que ele destrua tudo Rápido Agora, Xeringa, Sombrio Resolva isso Me ajudem Venham comigo Muito bem Eu tenho que tirar ele da vila Eu tirei Me tirei disso Ok Eu já levei ele pra longe da vila E agora a gente tem que derrotar ele Ah Tome isso Xeringa Esse cara é muito forte De novo não Me diga uma coisa Como você passou pela barreira da vila da folha Assim Isso foi muito fácil Ah Boa Mas isso O que? Derrotamos? Isso foi fácil demais Pra um Utsutsuki Eu sei Porém Eu tenho uma ideia Por que foi fácil demais Ele não é um Utsutsuki completo? Talvez? Ele não é um Utsutsuki completo Eu imagino que Pelo jeito de lutar dele Não era nem um ninja É Ele não lutava mesmo Parecendo um ninja Nem tinha habilidades Parecia É Ele é todo Como posso falar Robotizado É Desagitado Robotizado Lutando Então Essas criaturas São uma daquelas criadas Que você tava nos apresentando? É Bom O plano vai bem mais fundo Que parece Bom Uma coisa Que eu só fico Me perguntando Como que ele entrou na vila de Konoha E não optou os alarmes Do clã Da Da É verdade Saski Tem alguma coisa Na composição do corpo deles Talvez Que possa Tá afetando Nesse campo de força Eu vou investigar Então a nossa vila Tá desprotegida Não é Saski? Sim Eu vou dar uma olhada também Sharingan Sombriu Enquanto isso Eu poderia fazer uma coisa Né senhor Hokage O que que foi Senhor Sharingan Sombriu? O senhor não pode fazer Mais de mil clones? Não Mil clones? Não ele não pode Por que não? O meu chakra é limitado agora Eu não sei se eu consigo Ele tem que cuidar de Konoha Mas então Ele poderia colocar vários clones Em volta das muralhas Não é? Não Saski Para de proteger o Hokage Eu acho que ele não consegue fazer mil clones Ele tá muito grave Eu gostaria muito Mas meu chakra agora É um pouco Depois que a Kurama Bom Né? Mas com o jeitinho que ele faz Vocês tem que ficar De sentinela Em volta dos muros Ok? Eu vou fazer o meu melhor Pode deixar Sharingan Sombriu Enquanto isso Eu vou buscando Quem são os figurões Que tão em volta Desse caso Ah eu agradeço muito a ajuda Eu tenho uma leve suspeita Em uma vila Da pedra Da pedra? É Eu vou até lá Ai ai Herói Você apareceu Sharingan Sombriu Sharingan Sombriu Esse é seu nome Né? É herói da vila Tô Tem um problema ali ó Apareceu um buraco enorme ali E tem um barulho ensurdecedor Que eu não consigo nem chegar perto Espera A aldeia da pedra tem isso? Sim sim Aqui tem um buraco Ai eu não consigo ir lá Eu não consigo ir lá Me diz uma coisa Esse buraco apareceu Há muito tempo Ou só Do nada Do nada Apareceu do nada Eu estava vindo aqui hoje Pra treinar Que eu e minhas filhas Vem treinar aqui E tinha isso Ah Ai que estranho É um barulho que parece Que não dá pra ouvir Mas ele entra dentro do ouvido É Eu não consigo nem chegar perto Até mandei minhas filhas embora Não se preocupa Eu vou colocar um equipamento No meu ouvido ok? Fica longe Tá Ah tá Eu vou ficar aqui Perto das árvores Eu tenho uma ideia Provoquei Se tiver alguma coisa aí dentro Vai sair pra fora agora Porque tá congelando Que barulho é? Hã? O que que é isso? É um gorila? Cuidado 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 Charingan sombrio O que que é isso? O que é um gorila? Pelo que eu vejo Você é aquele tal de herói Você sabia que era um gorila ali dentro? Não Não Eu não fui lá dentro Não fui Eu sou um herói Charingan sombrio Isso mesmo Pera Um charingan no seu rosto Eu ouvi falar muito de você Você tem um charingan no rosto Surpreso? Herói Bom Mas não é um gorila de charingan Que vai me vencer Eu já venci caras com muito mais potencial Que um simples charingan Você ainda não viu nada heróizinho O que você quer dizer com isso? Suzano Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você